3, 2, 1, brawl! Mas eu mimei, eu quero que ele febre um... Que ele bom, né? Tem que ter uma arma que tem active punch pra 3 direções Aqueles dois Pra cima, pra baixo e pra frente Se fosse pra fazer... Quando eu criei uma arma, eu criei o escudo Mas não era o escudo tradicional Era um spike shield Digamos assim, não sei se existe esse termo Spike shield Que era o escudo de espinhos, só que de arma Aí no caso você usava os espinhos conforme você jogava, tá ligado? Mano Depois eu mostro pra vocês a minha ideia Talvez alguns de vocês já tenham visto até Eu fiz pra um contest do... 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 do red O cara vai virar shield hero no Brawlhalla Ah, é porque escudo é uma arma interessante, né? Tem o Capitão América aí Tem o próprio shield hero, tá ligado? O próprio shield hero Tem o chinelo, chinelo é uma boa Trap no Brawlhalla É algo muito específico e fora Do Brawlhalla, tá ligado? Fora eu digo que Eu não consigo ver isso se encaixando no Brawl, sabe? Até porque ou a gente vê na Yumiko na arcade, né? Ou a pessoa abusa demais daquilo Ou ela ignora aquilo, sabe? Porque as vezes é meio... Bola do Yumiko Mano Toda vez que a gente cita alguma coisa assim que é Yumiko É por causa de alguma coisa do tipo, tá ligado? E tem um vídeo meu que eu literalmente falo isso, velho Agora eu não lembro que vídeo que é Que eu falo que a... 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 A Yumiko tem um martelão, tá ligado? Quinta série É engraçado Mapa... Já tem a do... Spear do Show Night Junto com o Sword como arma É uma arma dupla, só que não uma arma... Dupla no sentido de duas espadas e duas... Alguma coisa No caso, duas Catar e duas Blaster, né? No caso... Tipo, o cara joga com uma Spear E com uma Catar ao mesmo tempo, tá ligado? Spear Tar, nome da arma Meu história da costureira cega e seu martelo gigante Já... E você aí que tá sentado assistindo o vídeo Custa apertar o botão de se inscrever? Custa deixar um like? Custa entrar no canal principal, primeiro link da descrição e se inscrever? Custa entrar na Twitch e seguir também? Custa ir no meu Instagram e me seguir também? Custa ir no meu OnlyFans... Nossa, cara... Enfim, não vai cair seu dedo, né? Joãozinho Gamer12645 Se você não tiver a mão, desculpa, tá bom? Enfim, lá você vai ter muito conteúdo toda semana, tá bom? Com muito amor, muita dedicação pra vocês, tá? E agora eu vou indo depois dessa melanceira Um beijo Tchau Mentira, não Mas eu não li a história dela ainda Quando eu for fazer vídeo de lore, provavelmente eu vou fazer dela Ou do Magger Ou de algum Legend assim Que a galera curtiu bastante, sabe? A ideia Oxi Pausei ali Olha, uma maneira de descer mais rápido pra Ed E ficar sem dó de morrer Ah! Tem uma arma que eu esqueci o nome É uma corrente com uma mini-foice no final É o que o Jiru tem Exatamente, V-Creator É... Começa com K, eu acho, não lembro No vídeo dele eu falei sobre essa arma Que eu fiz um vídeo sobre a lore dele, né? Contando a lore dele e a lore do Jiru Não, pera, a lore dele e a lore do Codisco Coice Coice Ó, sabe o que poderia vir? Um conjurador, velho Ele conjura animais pra atacar, tá ligado? Ia ser diferentão, não seria? Ia ser muito legal, velho Claro, poderia... Bugar a mente de muita gente Ah, mas esse, você vai criar o bagulho Você cria uma parada dinâmica Que dê pra todo mundo perceber, né? Mas... Mas é uma ideia legal, vocês não acham? É, tipo... Animal Company, tá ligado? Tipo esse tipo de coisa Só que não pra SIGs, né? Mas... Pra... Ataques básicos Light Ataques Ataques de luz Uns espíritos... É, não necessariamente espíritos Mas alguma coisa do tipo Sabe? Poderia fazer uma coisa bem daora assim, velho Vocês não acham? Amber 2 Pior que a Amber só tem... Só usa em duas SIGs, né, velho? Poderia ter bem mais coisa legal nela Claro que a do Battle Pass usa, né? Mas... É tipo... Sem SIGs só tem duas Pra um personagem da floresta, tá ligado? Espírito freio muito mais sentido Seria legal? Ou seria muito bom? Quando eu vejo tipo Bold, Amber, Kai Esses personagens assim Que tem companheiros animais Cara, Brawl Hall ia ter muito potencial Se eles abraçassem essa ideia Tipo... Design falando Não tô dizendo potencial de... De outras coisas além disso Tipo... Criativo, potencial criativo, sabe? E eu acho muito maneiro isso Aí ele atacaria com os espíritos de genema Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Um conjurador Ele conjura... Não só feitiços Mas feitiços de sumonar bicho, entendeu? Dá um soco no ar e aparece um lobo Pra abocanhar É, exatamente Ah, igual a SIG do... Do Snake Eyes, velho Ele dá um corridão Um corridão Igual a SIG do... Do Teto, sabe? Que ele pega e... E dá com a água pra frente De espada Aí basicamente O Snake Eyes, ele... Ele não ataca com a espada A primeira parte É o lobo que ataca, né? O lobo da mão mordida Se tu parar pra olhar direitinho Arma livre parece uma boa Uma arma que eu conjura feitiços Também é legal Algo mais voltado pra isso, né? Pra magia Que normalmente em jogo de luta Sempre tem um personagem voltado pra isso A diferença é que daí você ia ter 30, né? Vão embora Vão embora O SIG do Cross é que... É... Abcicado por conhecimento Arma, livro Não sei Ele ia fazer o que? Atacar com o livro, tá ligado? Tipo, dá pra pegar a ideia daquele carinha do Hunter x Hunter Que ele tem um livro como arma, né? O Corolo Te bater com conhecimento É fazer igual a Velma Do Multiversos Te bate com palavras Para de pescar Pô, aí vai com calma Eu jurei que ele tava atacando pro outro lado, velho Ai, no! A ponta da plataforma amizou Ponta não A quina da... 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 Ela me jogou pra trás Eu gosto do Raffle, seria legal Acho que é a mesma ideia do chicote Só que o chicote ele é muito mais leve, né? Eu lembro que a gente também às vezes comentava sobre corrente Porque corrente é uma arma interessante Tem várias coisas que devem fazer com corrente, né? Você manda pedidos na Steam? Normalmente não Até porque eu tô com a lista cheia E não dá pra eu mandar convite Aí eu tenho que ficar excluindo e tal Quero sair de Battle Pass e eu vou ter E eu vou ter Porque eu sou canos da grana Entendi nada Peraí Ai, vou morrer Uma frigideira Tem... no Chrono Cross tem um personagem... tem personagens que atacam com frigideiras e panelas No Chrono Cross tem uma vibe parecida com Brawlhalla O personagem tem a mesma arma, tá ligado? Só que eles tem combos diferentes E eles tem destreza diferente e tal Nossa, bem parecido, se for pra pensar Aí tem personagem que ataca com panela Que tem especial com... Coisa do tipo, tá ligado? Muito legal F-X não quer? Você tá com outra... Eu não tô entendendo Do Jake tem... É, é verdade A panela lá, né? Mas tinha que ser a... a... a comida... a comida Tinha que ser o bagulho de verdade, tá ligado? Não um skin de outra arma Aí seria legal No Rogue Legacy também tem Rogue Legacy ou Metroidvania em Rogue-like, tá ligado? Estão prontos para mais uma Yey, galera! Todo mundo com a mão pra cima Eu digo, sai de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Eu tô cantando a música original Dane-se também Passou meu cabelo Olhou em meus olhos Começou a falar E o quê? E o quê?